O jogo é válido pelas semifinais do Campeonato Maranhense da Série B. Dentro do vestiário, empolgação de um lado e do outro. A bola rola para o primeiro jogo das semifinais. Falta na entrada da grande área pinherense. Alexandre Cobas no capricho e faz Timon 1 a 0. O gol de empate do PAC vem na bucha, na cobrança de falta de Dudu, na falha do goleiro de Timon. Aí Pinheiro teve várias chances de fazer o gol da virada. Nesta cabeçada do Lentini. Ainda com Dudu, cobrando a falta. No rebote, ele joga na área e ninguém chega. Quem não faz, leva, diz o velho ditado. João Maranhão recebe a bola em condições duvidosas e com um toque sutil, bate o goleiro de Timon 2 a 1. O rei da entrevista, Matheus Potter, só que foi falta que Dudu cobra no capricho para fazer o segundo gol dele e o gol de empate do PAC. Tudo igual, 2 a 2, já nos acréscimos do primeiro tempo. Vamos, vamos. Terminou o primeiro tempo aí. A gente teve a infelicidade de sair atrás do placar, mas Deus pode me abençoar. Duas cobranças de falta aí. E agora vamos voltar para o segundo tempo aí. O César passou a orientação para a gente. Agora vamos voltar a fazer a orientação que ele pediu aí para que possamos sair daqui vitoriosos durante esses 45 minutos finais aí. O primeiro tempo é bom. O time deles é um time que se comporta bem dentro de campo. Jogadores de boa ditadura. Bom na bola parada. Jogadores fortes, firmes. Nós estamos tendo trabalho, mas graças a Deus nós terminamos o primeiro tempo 2 a 2 aí. Esperamos que possamos imprimir um ritmo melhor no segundo tempo e conseguimos a vitória. No segundo tempo, começa com o porta no ataque. Lentini, atacante e pilhares, ficou só no quase. É isso aí. O importante é que a gente não perdeu. O empate também não era o resultado que a gente queria, mas é melhor do que a derrota. A gente fez um bom jogo. Infelizmente, perdeu algumas oportunidades. Pegou alguns gols em erro da gente. É consertar isso aí durante a semana de treino para a gente chegar lá em Timão e fazer um grande jogo sem classificação. Final de jogo. Pac-2, Timon também 2. Pac-Timon volta a se encontrar neste sábado, às 3h45 da tarde. Só que agora o jogo dá volta na cidade de Timon. Os donos da casa jogam pelo empate por ter conseguido a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Maranhense da Série B. Para o time pinheirense, só a vitória estará ao direito do Pac e disputar a final. E quem sabe sonhar a estar na elite do futebol maranhense no ano que vem. Dois gols para os caras aí. Um gol em completo impedimento que a assistente lá não marcou. Mas é assim mesmo. Lá vai ser uma batalha. Aqui eles vieram aqui, tiraram o empate e a gente vai para lá para jogar e trazer a classificação com a graça de Deus. Primeiramente a gente tem que agradecer a Deus, né? Foi uma viagem longa, uma viagem cansativa e a gente chegou aqui, mantive o nosso ritmo. Infelizmente a gente não ganhou o jogo, mas a gente não saiu com um placar negativo. A gente empatou o jogo, mas a gente vai levar o jogo lá para a nossa cidade e com fé em Deus a gente possa ganhar o jogo. A gente veio aqui em busca do resultado, uma vitória ou um empate. O Pinheiro jogou muito bem também, é uma equipe de jovens valores, uma equipe nova, correu bastante. Sobem marcar a nossa equipe. Nossa equipe, infelizmente, tivemos duas falhas ali dos dois gols que tomamos, dois gols de bola parada. Mas agora nós vamos trabalhar essa semana para quando chegar em Timão a gente possa fazer um bom jogo e fazer um bom resultado. O problema é que a gente deixou muito a bola rolar para o time adversário e acabamos tomando os dois gols aí e saímos com o resultado igual aí. Como é que é o incentivo de Timão com a equipe de vocês? Ah, patrocínio, investimento, vocês ganham para jogar a Série B ou não só se doam mesmo para representar o nome da cidade? Na verdade é um time que visa o futuro, né? A gente tem pouca ajuda, patrocínio um pouco, mas isso não tem deixado de motivar a gente para buscar o nosso objetivo e se Deus quiser aí vamos tentar chegar nessa final e conseguir o acesso.